Eu acho que o The Day Before é o jogo menos credibilizado na internet aí dos últimos tempos, pelo menos. The Day Before foi anunciado lá pra 2021, né, onde a gente teve um teaser do jogo, que foi onde ele chamou muita atenção. Ele, inclusive, chegou a ser o jogo mais desejado da Steam, cara, naquela época. O jogo, embora a gente não conseguia saber muito bem, dava pra ver que era um jogo ali de sobrevivência, né, e era um jogo com belos gráficos. Chamou atenção, a galera achou bacana ali a ideia do jogo e a galera comprou a ideia. Entretanto, depois disso, foi vindo uma onda de problemas, até a galera acusar o jogo de ser uma farsa, um golpe, e de ser, tipo, uma maior mentira. E agora nós tivemos ali um teaser do The Day Before, né, e a galera ainda está bem cética em relação ao jogo. E a gente vai falar o que foi mostrado, alguns problemas, e também vamos comentar aí sobre a credibilidade de The Day Before. Meus queridos, a Black Friday tá chegando, eu quero falar pra vocês do nosso grupinho que a gente tem de promoções aí. Acessa aí o link na descrição pra vocês entrarem nele lá, a gente tá postando as promoções de Black Friday, jogos, né, principalmente jogos, tecnologia, etc. Então acessa lá pra você ter as melhores ofertas, beleza? E vambora pro vídeo. Então, como eu falei, o The Day Before foi anunciado lá em 2021, né, um jogo que tava bem bonito, com bons gráficos ali, só que o jogo começou a sofrer adiamentos, né. A primeira coisa é que, assim, embora o jogo era muito bonito, a galera começou a descredibilizar o jogo, né, desacreditar no jogo, porque a galera tava olhando e falando, pô, esse jogo não parece ser real, né. Os desenvolvedores mostraram ele jogando e tal, mas parecia tudo tão robótico, tudo tão falso, que a galera ficou desacreditada. Achou que aquele teaser era um teaser feito, só tinha aquilo pronto e o jogo não tava pronto de fato. E a galera não tava acreditando que esse jogo era jogável, né, os desenvolvedores tentaram provar, mostrar uma coisa ou outra, mas mesmo assim, cara, não foram nada convicentes, né. Eles chegaram a mostrar, mais recentemente, depois, uma gameplay do jogo que parecia bem vazio e a galera também não gostou tanto do que foi mostrado, né. Mas o grande problema inicial do jogo foram os adiamentos, né. O jogo foi adiado no total de três vezes. Ele foi programado pra lançar em junho de 2022. Entretanto, ele adiou pra março de 2023, adiou pra novembro de 2023, onde ele deu uma desaparecida, né. Em março, eles falaram que o jogo tava com problemas de nomes, né, problemas de copyright de nome. Alguém tinha registrado o nome, uma treta ali, mas que depois os desenvolvedores confessaram pra IGN falando que já tinha planos pra adiar o jogo mesmo assim, tá. E aí, o jogo adiou pra novembro. E aí, assim, até agosto, os caras postavam uma coisa ou outra, em agosto, a empresa simplesmente sumiu. Não tinha, tipo, agosto, setembro, outubro, os três meses ali perto de lançar o jogo, não tinha nada, informações, teasers, nada. Falando, ó, o jogo tá aí, galera. Tá programando, tá pra sair e tal. E aí, chegou agora, tipo, acho que foi cinco dias atrás, agora, finalzinho aí, né, de outubro pra novembro, a gente teve um teaser, onde eles falaram que, sim, recuperaram o nome, que eles estavam com problemas. Mas, nesse teaser, eles adiaram o jogo pra dezembro agora, onde o jogo não vai sair na versão completa, assim, na versão Early Access, tá. Então, o jogo vai lançar, mas ele vai lançar na versão Early Access. Eu tava até achando que os caras iam deixar pra lá e não iam falar nada mais do jogo. Ele ia ficar esquecido mesmo, e ele não ia nem ser lançado dia 10 de novembro, que era onde ele tava programado, né. Mas os desenvolvedores chegaram e falaram, né, que eles conseguiram recuperar, e que já tem uma página na Steam, que tá lá. E o jogo vai ser lançado, né, foi levemente adiado em um mês, basicamente. Ele vai lançar dia 7 de dezembro na Steam, em Early Access, claro, onde você vai poder comprar o jogo. Ele não vai ter pre-order, tá. E a versão final vai ser lançada quando a melhor versão do jogo estiver disponível, ou seja, quando eles fizerem tudo o que eles precisam no Early Access ali, tá. E o preço do Early Access vai ser de 40 dólares, e a versão final de 50 dólares, bem salgadinho aí, na minha opinião. O jogo deve chegar a quase 200 reais aqui, 100 e pouco, 150 talvez, tá, conversando pra nossa moeda lá na Steam. E assim, guys, os caras mostraram o teaser novo, e a gente já vai falar da primeira polêmica, porque essa não é a primeira vez, na verdade é a segunda vez, que os caras do The Day Before plagiam, né, plagiam não, mas é plágio, né. Eles copiaram ali, não dá nem pra falar que é bem uma inspiração, eles copiaram teasers de outros jogos. Mano, qual é o problema de você criar o próprio texto pra um trailer, cara, eu não entendo isso, né. Bem, o primeiro foram ali plágios no trailer do game, tá, que saiu lá no início do ano, foi lá em fevereiro, né, do início desse ano. E que, se você for ver, assim, lado a lado, é literalmente uma cópia, ele pegou todos os takes do trailer de Black Ops Cold War, tá, do modo zombies lá, e colocou no jogo. Ou seja, eles copiaram na cara dura o teaser lá do Black Ops. Isso daí deu um pouco de polêmica na época, tá, e eu falei, beleza, né, agora os caras fizeram isso e eles não vão fazer isso de novo. E esse novo trailer do The Day Before, ele é um plágio de jogos da Rockstar, tá, até Cyberpunk eles copiam, cara, se liguem na comparação. Que podem ser modificados, são feitas com o máximo realismo, para garantir que o combate permaneça profundo e envolvente em todos os tempos. Make o combate profundo e envolvente em todos os tempos. Cada arma tem características únicas características únicas, como o realista reload e recoil mecânica. Cada arma tem características únicas características únicas, com o realista reload e recoil. Immerse você no The Day Before. Immerse você no Cyberpunk 2077. Cara, assim, beleza, né, beleza não, mas você copiar uns takes ali de COD, né, que faz um uso de câmera e tal de... Pô, é um estúdio pequeno, né, então eles pegaram uns takes de câmera do COD, é menos pior, é errado, tá, é errado, não tô falando o que tá certo. É menos pior, só que você vê os caras pegar texto, texto, pra apresentar o seu próprio jogo que eles estão desenvolvendo, E os caras copiar texto de outros jogos. Você olha e você fala, mano, o que que eu vou esperar desse jogo? Se os caras não conseguem criar um texto simples, é um texto simples, pode pedir uma pessoa escrever isso aqui. Um texto simples sobre o jogo deles. E eles não conseguem fazer isso. Eles precisam copiar texto de outros trailers. Qual é a dificuldade de escrever um texto apresentando o seu próprio jogo original? Isso daqui me diz muito sobre o que que eu posso esperar disso aqui. Porque é bizarro. Se fosse assim a primeira vez, você poderia falar até que é coincidência. Mas vocês já viram que aconteceu isso com o COD e eles estão copiando de novo teasers versus teasers. Eu arrisco a dizer até que isso aqui foi escrito por IA. Que a IA pega várias coisas, né, de sites, etc. E pode ser que ela pegou, né, descrições de teasers que já existem e combinou pra criar a IA. Então, assim, pode também, mas também pode ser uma cópia pura. De qualquer forma, é bizarro isso aqui. Eu acho isso aqui muito errado. Isso aqui diz muito do que que é a D&D B4. Porque você vê isso aqui falando, os caras não escrevem o próprio texto, a própria descrição sobre o seu jogo. Você vai confiar num produto desse? Esquisito, não é? Tá, mas enfim. Vamos falar aqui o que que é o D&D B4. Porque agora eles mostraram aí, de fato, o que é o jogo, né. E, assim, o bizarro... O mais bizarro ainda é que a gente pensa que esse jogo foi anunciado em 2021. E até agora, se você perguntasse pra alguém, tipo, até 5 dias atrás. Se perguntasse pra alguém, o que que você acha que é o D&D B4? A galera vai falar, eu acho que é tipo um H1Z1. Eu acho que é um H1Z1, um Rush e tal. É um jogo de sobrevivência. Mas ninguém sabia a fundo, assim, o escopo de D&D B4. Pô, o jogo foi anunciado em 2021. Até 2023 era pra gente saber muito mais sobre o que é esse projeto. Se você pegar qualquer jogo aí, que foi anunciado dentro de 2 anos e que teve mais de 2 teasers. Você já começa a saber o que é esse jogo. Os desenvolvedores até falam em entrevistas. E o D&D B4 a gente não sabia direito. Se era um MMO, se era um The Division, um Rush, enfim. E agora eles mostraram o que que é o jogo. O jogo é basicamente, sim, um jogo de sobrevivência. Mas que você tem mais interação social. Então você tem hubs com várias pessoas. Onde você pode comprar itens. Você pode malhar o seu personagem. E você também pode até construir seu próprio cantinho. Sua própria casa, né? Então, tipo, tem mobílias. Coisas que você provavelmente vai precisar de dinheiro pra craftar e criar ali. E você tem side quests. Side quests que você... Tem um tablet ali. E você vai de um ponto ao outro ali fazendo essas side quests, né? E ali você pode também encontrar outras pessoas que você vai batalhar contra também. Então, você vai em grupo e você encontra outro grupo, né? E então ele tem essa mecânica do PVP e que deve misturar com o PVE. Além disso, ele tem corrida de carro ali. Corrida não, né? Você pode pilotar carro durante o mapa ali, né? Que é uma cidade que aparenta ser grande. Mas, assim, vendo assim, parece um jogo muito vazio. Vendo esses teasers assim. E parece um jogo bem repetitivo, tá? Claro, posso queimar minha língua aqui. Pode ser até divertido. Mas, o que eu vejo aqui é um menu de fast quests. Que você vai ter que ir pegar e voltar aí. Pegar, voltar, derrotar. No máximo, encontrar um outro player ali e lutar com ele. E você vai ser recompensado com algumas moedinhas pra você comprar itens e equipamentos pro seu personagem. Eu acho que ele vai ser extremamente enjoativo, tá? E, assim, é um jogo que tá em early access. Então, eu prevejo que esse early access vai ser horrível nos primeiros meses. Vai ser um early access ruim, tá? Eu imagino. Eu acho muito difícil esse early access surpreender. Posso queimar minha língua, mas eu acho muito difícil, sinceramente. Então, quem vai comprar esse early access é o cara que tá pagando pra ver. Pô, aqueles 50 dólares não vai fazer diferença. Os 150 reais não vai fazer muita diferença. E quer pagar pra ver a discreta, né? E ver ali com os próprios olhos o negócio. Ele tá disposto a riscar. Não é um dinheiro que vai fazer falta. E eu acho que esse é o público que vai comprar esse jogo, pelo menos nos primeiros meses de early access, tá? Então, o The Day Before, imagina ele ter um lançamento bem ruim. Imagina ele ser bem enjoativo por esse teaser que a gente viu. Ele teve um claro downgrade em relação ao teaser de 2021. Que a gente consegue ver bem ali. É bem claro mesmo esse downgrade, tá? E eu acho que o The Day Before é um jogo que os desenvolvedores não esperavam sucesso. Ele foi o jogo mais desejado na Steam quando ele deu uma hypada ali, quando ele foi mostrado. Eu acho que o jogo não tinha nada, não tinha nada pronto quando eles mostraram aquilo ali. Aquilo ali era um teaser pra agradecer dinheiro. Eu acho que só tinha aquele mapa pronto. Se bobear, aquilo nem era jogável, tá? Mas eu acho que só tinha aquilo. Porque a gente vê tão pouca evolução de 2021 pra... Eu sei que é um estúdio indie, tá, gente? Mas mesmo assim, a gente vê tão pouca evolução, tão pouca informação do que é o projeto de 2021 pra 2023. E agora ele saiu no early access que parece que tá extremamente vazio ainda. Sem nada de variedade, assim. A gente começa a ver que realmente ele não tava pronto lá. E agora eles vão lançar o early access pra tentar agarear o dinheiro e fazer o jogo sair. Eu acho que o jogo... Sim, a equipe vai tentar trabalhar nesse jogo. Eu acho que esse jogo pode ser um daqueles jogos que no futuro ele vai falar... Ah, o jogo melhorou bastante. Porque depois do sucesso que eles não esperavam, eu acho que eles vão tentar agarrar... Essa pequena oportunidade de mídia que eles tiveram pra tentar deixar o jogo bom. Mas eu acredito que no início esse jogo vai ser uma bela porcaria no early access, tá? Mas é isso, cara. Um jogo que copia outros trailers é um jogo que a gente já fica com muitas dúvidas... Na questão da qualidade dele, né? Porque, cara, você não precisa ser indie pra você fazer coisas originais. Você não vê estúdios indie de uma ou duas pessoas copiando trailers ou copiando texto, que é pior ainda, de outros teasers pra publicar o seu jogo. Isso não acontece, né? E assim, mano... Esse ele podia pedir pra qualquer pessoa escrever um negócio original ao invés de copiar, cara. Então você vê que foi um negócio muito preguiçoso. É complicado, cara. É complicado. Isso aqui cria ali dúvidas que você olha e você fala... Mano, não dá pra confiar num projeto desse, né? E isso é The Before, cara. Um jogo muito polêmico. Vamos ver como que vai ser aí, né? Sai dezembro. Vamos ver se não vai adiar de novo, né? O jogo já foi adiado três vezes. Eu acredito que não. Acho que vai sair. Porque agora, por ser eliexas, né? Eles têm a desculpa de lançar a cagada que for aqui. Pode estar horrível o negócio. É eliexas, vamos falar. É eliexas, gente. Tá ruim e é isso. Então vai sair, né? Mas... É isso, né? Eu acredito que isso aqui não tem salvação no eliexas, não. Talvez a longo prazo. Mas é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau.